Olá, bom dia! Em viagem oficial à África, a presidenta Dilma Rousseff já está em Abuja, capital da Nigéria. Você vê aí imagens da chegada da presidenta Dilma Rousseff ao Palácio Presidencial, imagens geradas agora há pouco. Essa é a primeira visita oficial da presidenta Dilma à Nigéria, que é o maior parceiro comercial do Brasil na África e o país mais populoso do continente. Entre 2002 e 2012, o intercâmbio bilateral cresceu 500%, passando de 1 bilhão e meio de dólares para mais de 9 bilhões de dólares. A visita vai ser uma oportunidade para estimular parcerias nas áreas agrícola, energética, comercial e de defesa. O Brasil e a Nigéria têm projetos de cooperação em agricultura, formação profissional e educação. Após essa cerimônia, a Dilma Rousseff, a presidenta Dilma Rousseff, vai participar de uma cerimônia de assinatura de vários atos de cooperação. E após essa cerimônia, ela vai ser recebida pelo presidente nigeriano para um almoço. A presidenta Dilma também vai se encontrar hoje com empresários brasileiros e nigerianos. E daqui a pouco, a presidenta Dilma participa da cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre Brasil e Nigéria e de uma declaração conjunta à imprensa pelos presidentes dos dois países. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.